Olá, mentes criativas, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E nesse vídeo eu quero responder uma pergunta que surgiu para mim lá nas DMs do Instagram. E é sobre se eu prefiro usar o Notion ou prefiro usar o Obsidian, porque eu faço vídeo dos dois. E a resposta curta é que eu gosto dos dois, eu prefiro usar os dois, não tenho um favorito. Cada um deles serve para uma utilidade específica, para um grupo de utilidades específicas para mim. E é isso que eu quero explicar nesse vídeo. Como é que eu uso o Notion, como é que eu uso o Obsidian, como é que eu combino os dois no meu workflow de trabalho geral, básico. Então basicamente é o seguinte, o Notion eu uso ele como a minha base de dados pessoal. Então eu uso ele para construir ferramentas que necessitam de uma base de dados. Então se eu quiser uma ferramenta para gerenciamento do meu conteúdo, no caso como vocês conhecem, a minha é de gerenciamento de produtividade pessoal. Tenho ferramentas para gerenciamento de livros que eu leio. Tudo isso porque ele vai precisar de um banco de dados e eu quero colocar lá, por exemplo, na de livros. O título do livro, quantas páginas tem aquele livro, quem foi o autor, qual é o tipo de livro, a categoria que ele se encaixa. O ano que eu li e outras informações. E aí depois eu posso querer filtrar essas informações. Ah, quais são todos os livros de produtividade que eu já li? Quais são todos os livros de poesia que eu já li? Quais são todos os livros de ficção ou fantasia que eu já li? E aí eu consigo filtrar isso numa base de dados. Se eu botasse isso no Obsidian, eu teria simplesmente uma lista que eu poderia pesquisar e era só. Eu não poderia fazer um filtro e conseguir inúmeros valores e fazer cálculos com aquilo, tá? Então por isso que eu uso o Notion para base de dados pessoais. Então gerenciamento de dados e também para colaboração. Porque é muito, 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 muito bom de você compartilhar páginas e as pessoas editarem ao mesmo tempo. Então para trabalhos em grupo eu uso bastante o Notion. Mesmo que seja para anotar coisas, que já é uma coisa que eu prefiro fazer no Obsidian. Mas aí eu uso o Notion porque eu tenho que colaborar com outras pessoas. Então para isso o Notion é excelente. Então gerenciamento de dados, criação de dashboards, né? Construir ferramentas. E a colaboração com outras pessoas, colaboração em grupo. Já o Obsidian, eu uso o Obsidian como meu segundo cérebro, o second brain. Então eu uso ele para fazer anotação e aquela ferramenta que ele tem, né? Que os similares a ele tem também, que é manter essas anotações linkadas. Então se eu estiver falando, por exemplo, do livro GTD do David Allen. Eu li aquele livro, gostei muito. E aí eu vou comentando e aí no livro ele fala uma ferramenta que um outro livro que eu já tinha lido falou também. Aí eu cito esse outro livro lá. Ou nesse livro aí eu cito ele numa página do meu diário do Obsidian. E aí eu cito também um aplicativo que eu posso usar para aquela ferramenta que foi citada no livro. Então eu vou linkando as coisas dentro das anotações. E aí eu tenho um mapa que vai me mostrar tudo isso super linkadinho, super certinho. E isso para a criatividade é muito bom, porque é uma ferramenta de pesquisa. Então quando você for olhar especificamente o que é que está ligado a um tópico, por exemplo, produtividade. Aí eu vou ter lá os livros de produtividade que eu já li, porque quando eu ler eu vou provavelmente linkar livro de produtividade X. Ou eu vou ter as ferramentas, os aplicativos, os métodos que aquele livro sugeriu também linkados àquele livro. Então na hora que eu for avaliar o que eu posso tirar desse livro, eu vou ter tudo linkado lá numa visualização gráfica. Para mim isso é ótimo. Então o Obsidian é excelente para ser um segundo cérebro, para fazer anotação, gerenciar conhecimento. Então não é gerenciar dados, agora é gerenciar conhecimento mesmo, blocos de anotação, informação. E para você fazer journaling, que é basicamente escrever diariamente. Uma coisa que eu faço no Obsidian é ter a nota diária e ela é o meu prompt para botar tudo. Então na nota diária, ah, eu li o livro tal e descobri método X, Y e Z. E aí é ali que vão surgindo os links. Então essa é a diferença entre os dois para o meu workflow pessoal. Mas é uma diferença geral entre os dois também. Então quando você vê outras pessoas usando essas duas ferramentas ou similares, pode ser o Notion com o Run Research, pode ser o Notion com a Hypernotes, pode ser um similar ao Notion, tem um Walling agora que é bem similar com o Obsidian e por aí vai. Então ferramentas similares, você vai ter o seu banco de dados pessoal, que é o que o Notion faz e você vai ter o seu segundo cérebro, que é o que o Obsidian faz. Então construir ferramentas e gerenciar base de dados e fazer colaboração no Notion e fazer anotação, gerenciar conhecimento e fazer um diário, registro diário no Obsidian. E aí os dois, eles acabam sendo ferramentas que eu uso diariamente para esses usos específicos, tá? E aí antes da gente encerrar o vídeo, reforçar aquilo de não tem problema você ter 5, 10 ferramentas desde que elas estejam cumprindo o propósito para o qual você colocou elas no seu sistema. Se elas forem só ferramentas, uma ferramenta a mais, outra ferramenta a mais, outra ferramenta a mais, por causa de um detalhezinho, de uma função que talvez você consiga fazer em uma outra ferramenta, ficar mudando entre elas pode ser extremamente improdutivo durante o seu dia. Então vê se realmente aquela ferramenta tem um propósito para ela estar ali ou só é uma ferramenta bonita, só é uma ferramenta da moda e não está mesmo servindo, né? Sejam conscientes em relação às ferramentas que vocês estão usando. Mas não se limitem, se vocês realmente precisarem daquela ferramenta, coloquem ela no seu workflow. Para mim, o Notion e o Obsidian funcionam muito bem no meu workflow e elas são as duas ferramentas base para todas as outras coisas que eu faço. Tem outras ferramentas, mas elas meio que vão agregando nessas duas. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês, quais são as formas com as quais eu uso o Notion e o Obsidian, a diferença entre eles, para também inspirar vocês, talvez vocês precisassem realmente dessa divisão de como é que eu uso um ou outro, porque pode ficar confuso. Não quer dizer que você não pode misturar esses usos, né? Então, eu já vi pessoas usando o Notion como segundo cérebro. Em vez de usar o Obsidian, a pessoa prefere o Notion, para ela não faz diferença ter as informações linkadas. Está tudo bem também. O que funcionar para você é o que é o certo, é o que funciona, tá? Eu vejo vocês no próximo vídeo e até lá. Mantenha-se criativos. Até a próxima. Tchau.